Os encontros são importantíssimos. Primeiro porque nós abrimos o grande chamamento para a população, para que as pessoas que têm desejo de militar num partido possam estar conosco. E assim o partido mostrar, explanar os seus projetos, seus objetivos, seus ideais. Nesses encontros que nós conseguimos fazer isso. E também nos encontros poder marcar a presença não só dos militantes, como também de toda a executiva do partido, de todos aqueles que compõem o trabalho dentro do partido. Isso traz aproximação tanto do próprio partido como da população. Então encontros como esse sempre estão sendo feitos para que a população tenha conhecimento da nossa atuação, da atuação dos parlamentares e, volto a repetir, dos ideais e dos objetivos que tem o partido PRB, que é um partido limpo, partido ético, um partido família, um partido de transparência, que é o melhor de tudo, que é o que a população do estado do Rio de Janeiro e do nosso Brasil está buscando. Um partido transparente, um partido que faça política séria. Aqui no PRB nós podemos mostrar isso e você com certeza que está nos assistindo vai poder encontrar isso. Por isso a importância desses encontros. Obrigado. 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 Obrigado.